Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 31ª Sessão Ordinária do ano de 2021. Peço à Excelentíssima Senhora Secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho. Presente. Valdinei Aparecido. Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Com todos os vereadores presentes, convido o nobre vereador Caio César da Silva Martori para a leitura de um trecho da Bíblia. Peço que todos fiquem em pé. Salmo 133. A Unidade Fraterna. Cântico das Ascensões de Davi. Como é bom, como é agradável viverem os irmãos de unidade. É como o óleo flagrante sobre a cabeça que desce sobre a barba de Araão e escorre até a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. E ali que o Senhor dá a sua bênção à vida para sempre. Antes de passarmos ao expediente, quero agradecer a presença dos nossos colaboradores. E em especial a presença do Manuel Júlio da Costa. Fiquei muito feliz em vê-lo nessa casa. Isso mostra que estamos retomando a vida como ela sempre foi. O pós-pandemia, que ainda não é pós, mas graças a Deus a gente vive uma fase muito melhor. E já já tudo estará ao normal. Seja muito bem-vindo, Manuel. Você representa muito para a nossa cidade. Sempre esteve aí no meio político. E nos honra muito nessa casa. Passamos ao expediente. Coloco em votação a ata da sessão trigésima, sessão ordinária do ano de 2021. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. A ata está aprovada por unanimidade. Próxima ata a ser votada é a ata da oitava sessão extraordinária do ano de 2021. Procedimento é o mesmo. A ata também está aprovada por unanimidade. Peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura das matérias recebidas. Ofício 195-2021. Piedade, 22 de outubro de 2021. Excelentíssimo presidente. Em atenção ao Projeto-Lei nº 45-2021, requeremos a juntada do ofício de aprovação, bem como a ata expedida pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, CMMA. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa a nossa manifestação de elevada pressa e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, Prefeito Municipal. Excelentíssimo senhor Geraldo Pinto de Camargo Filho, digníssimo Prefeito Municipal, Prefeitura Municipal de Piedade. Referente à Lei nº 45-2021, dispõe sobre a Constituição do Serviço de Inspeção Municipal e os procedimentos de inspeção sanitária em estabelecimentos que produzam produtos de origem animal no município de Piedade e da outras providências. Senhor Prefeito, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, através do seu presidente, senhor José Jurandir Pereira da Silva, em atendimento ao requerimento de 10 de setembro próximo, vem muito respeitosamente manifestar as considerações sobre o Projeto de Lei em Referência. O Projeto de Lei foi apresentado previamente, em sua íntegra, aos conselheiros e objeto de discussão na quinta reunião ordinária realizada em ambiente virtual no dia 21 de novembro de 2021. Ressaltamos a importância e pertinência de reimplantação do Serviço de Inspeção Municipal para o município de Piedade, cujo objetivo, mas não somente, formalizar e incentivar a criação de novas agroindústrias de produtos de origem animal. E, num ciclo virtuoso, gerar empregos e fomento do comércio local, sabidamente, uma demanda complexa e urgente. Portanto, o projeto em questão foi aprovado sem ressalvas, devendo seguir os trâmites para análise e discussão pelo distinto poder legislativo de nosso município. Sendo o que nos oferece para o momento, reiteramos nossos protestos de estima e consideração, Atenciosamente, José Jurandir Pereira da Silva, presidente do CMMA. Ofício número 196-2021, piedade, 4 de novembro de 2021, requerimento 117-2021, autoria dos vereadores Adilson Castanho, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva e Nilza Maria dos Santos Godinho. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento número 117-2021, de autoria dos vereadores Adilson Castanho, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva e Nilza Maria dos Santos Godinho, encaminhamos manifestação de assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo, filho. Oficio número 197-2021, requerimento 119-2021, autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento número 119-2021, de autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo, filho, prefeito municipal. Requerimento número, resposta, ofício número 198-2021, requerimento 120-2021, autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento número 120-2021, de autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. valemo-nos o ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo, filho. Ofício número 199-2021, requerimento 121-2021, autoria vereadora Dilson Castanhos. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento número 121-2021, de autoria do vereador Adilson Castanhos, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo, filho, prefeito municipal. Ofício número 200-2021, requerimento número 123-2021, autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento número 123-2021, de autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo, filho, prefeito municipal. Ofício número 201-2021, requerimento 125-2021, autoria do vereador Adilson Castanho. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento número 125-2021, de autoria do vereador Adilson Castanho, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo, filho, prefeito municipal. Ofício número 202-2021, requerimento número 126-2021, Autoria da vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho, Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento número 126-2021, de autoria da vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho, encaminhamos manifestação de assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo, filho. Ofício número 203-2021, resposta ao requerimento número 127-2021, Autoria do vereador Vande Augusto Rodrigues, Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento número 127-2021, de autoria do vereador Vande Augusto Rodrigues, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração, respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo, filho, prefeito municipal. Ofício número 204-2021, resposta ao requerimento número 128-2021, Autoria do vereador Vande Augusto Rodrigues, Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento 128-2021, de autoria do vereador Vande Augusto Rodrigues, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração, respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo, filho, prefeito municipal. Ofício número 205-2021, Excelentíssimo presidente, solicitamos a retirada de pauta do projeto-lei número 57-2021, que tem por objetivo autorizar repasses de recursos a título de subvenção social à entidade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, a fim de cobrir os déficits decorrentes das ações de enfrentamento do Covid-19. Na oportunidade, reiteramos os votos de consideração e apreço. Atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo, filho, prefeito municipal. Desculpe, corrigindo, Santa Casa de Misericórdia de Piedade São Paulo. Oficio Divisão de Finanças número 507-2021, Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando em anexo os balancetes da receita e despesa referente aos meses de maio a agosto de 2021. Respeitosamente, Geraldo Pinto de Camargo, filho, prefeito municipal. Assunto, projeto-lei número 33-2021. Vereador Vande Augusto Rodrigues, dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas escolas públicas municipais. Projeto-lei número 33-28 de outubro de 2021, dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas escolas públicas municipais e cercanias. O prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º, torna obrigatória a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas dependências e cercanias de todas as unidades escolares municipais. Parágrafo único. A instalação do equipamento citado no CAPT considerará proporcionalmente o número de alunos e funcionários existentes na unidade escolar, bem como as suas características territoriais e dimensões, respeitando as normas técnicas exigidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. Artigo 2º, cada unidade escolar terá, no mínimo, duas câmeras de segurança que registrem permanentemente as suas áreas de acesso e principais instalações internas. Parágrafo único. O equipamento citado no CAPT deste artigo apresentará recurso de gravação de imagens. Artigo 3º, as creches, pré-escola e escolas que, tendo crianças com necessidades especiais, terão prioridade na implantação dos equipamentos. Artigo 4º, o Poder Executivo terá o prazo de 18 meses para implantação dos sistemas de monitoramento a contar da publicação desta lei, salvo justo motivo. Parágrafo único. Havendo justo motivo, a Câmara Municipal deverá ser comunicada por escrito. Artigo 5º, as despesas com a execução da presente lei correrão pelas verbas próprias consignadas no orçamento vigente. Artigo 6º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa. O presente projeto de lei visa aumentar a segurança de nossas crianças no ambiente escolar e nas áreas e nas áreas de cercanias às unidades escolares. A implantação de sistemas de monitoramento deverá proporcionar uma maior segurança e confiança aos alunos, pois alunos, desculpe, pais e profissionais. Com a crescente violência que nosso município enfrenta, tais sistemas serão essenciais para prevenir e para a resolução de crimes cometidos nas redondezas das unidades escolares. Cumpre salientar que o presente projeto tem respaldo do AR Recurso Extraordinário com agravo número 878.911, julgado em 29 de nove de 2016 pelo STF com relatoria do ministro Gilmar Mendes. A constitucionalidade do presente projeto de lei tem subdânio nos artigos 24 inciso 15 30 1 e 2 e 227 da Constituição da República Federativa do Brasil. Plenário vereador Roberto Olinda Silva 28 de outubro de 2021 assinado Vande Augusto Rodrigues DEM. Processo número 4894 989.19-3 Contas da Prefeitura Municipal de Piedade relativas ao exercício de 2019. A só decreto. Projeto de decreto legislativo número 4 2021 Aprova as contas da Prefeitura Municipal de Piedade relativas ao exercício financeiro 2019. O presidente da Câmara Municipal de Piedade Estado de São Paulo no uso de suas atribuições legais faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º Ficam aprovadas as contas anuais da Prefeitura Municipal de Piedade relativas ao exercício financeiro de 2019 conforme parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo processo TC número 004894.989.19-3 Artigo 2º Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva 8 de novembro 2021 Assinam Adilson Castanho presidente Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva primeira secretária Valdinei Aparecido Mariano Franco vice-presidente Ivan de Augusto Rodrigo segundo secretário Substitutivo do projeto de lei número 30 do vereador Alex Pinheiro da Silva Institui campanha de check-up geral nas mulheres no mês de outubro para alertar sobre a prevenção do câncer de mama e de outras doenças e da providência da outras providências O prefeito do município de Piedade Estado de São Paulo no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei Artigo 1º Esta lei institui a campanha check-up geral nas mulheres para alertar e orientar todas as mulheres sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama e outras doenças O poder público poderá priorizar e implementar as seguintes atividades 1. Exames anuais preferencialmente no mês do aniversário da paciente 2. Palestras sobre a importância da atividade física 3. Medição de pressão arterial 4. Orientação nutricional 5. Indicação de exames preventivos como mamografia raio-x e outros exames disponíveis Artigo 3º Na falta dos exames na rede pública poderão ser celebrados convênios entre poder público e iniciativa privada para a realização de tais exames Artigo 4º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias suplementadas se necessário Artigo 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação Justificativa O câncer de mama é o mais incidente em mulheres no mundo representando 24,2% do total de casos em 2018 com aproximadamente 2,1 milhão de casos novos É a quinta causa de morte por câncer em geral 626.679 óbitos e a causa mais frequente de morte por câncer em mulheres No Brasil excluído os tumores de pele não melanoma o câncer de mama também é o mais incidente em mulheres de todas as regiões Para o ano de 2020 foram estimados 66.280 novos casos o que representa uma taxa de incidência de 43.74 casos por 100 mil mulheres A taxa de mortalidade por câncer de mama ajustada pela população mundial apresenta uma curva ascendente e representa a primeira causa de morte por câncer na população feminina brasileira com 13.84 óbitos por 100 mil mulheres em 2018 A região sudeste e sul são as que representam as maiores taxas com 14,76 e 14,64 óbitos por 100 mil mulheres em 2018 respectivamente A mortalidade proporcional por câncer em mulheres no período de 2014 a 2018 os óbitos por câncer de mama ocupam o primeiro lugar no país representando 16,5% do total de óbitos Este padrão é semelhante para as regiões brasileiras com exceção da região norte onde os óbitos por câncer de mama ocupam o segundo lugar com 13,2% Os maiores percentuais na mortalidade proporcional por câncer de mama foram os do sudeste 16,9% e centro-oeste 16,7% seguidos pelo sul 15,4% e nordeste 15,23% Como se não bastasse isso com o envelhecimento da população e a mudança do estilo de vida estudos apontam que as doenças cardiovasculares passaram a liderar as causas de mortalidade feminina na frente do câncer de mama útero e ovário De cada 10 vítimas fatais no Brasil 4 são mulheres sendo que há 50 anos esse número não chegava a 10% Sob o aspecto jurídico o projeto é legal visa resguardar a dignidade da pessoa humana e no caso em tela da mulher Toda mulher tem direito a ser atendida por seu médico ser examinada e assim prevenir doenças e até mesmo a morte Por essa razão quanto com apoio dos nobres pares para aprovação desse meu importante projeto de lei informa conforme anexo projeto com igual teor recebeu voto favorável da comissão de legislação na câmara municipal da capital plenário vereador Roberto Rolim da Silva 3 de novembro 2021 assinado Alex Pinheiro da Silva vereador PTB substitutivo do projeto lei número 31 do vereador Alex Pinheiro da Silva o prefeito do município de piedade estado de São Paulo no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei faz saber que a câmara municipal de piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei artigo primeiro o artigo quarto da lei 4.037 de 29 de outubro de 2009 passa a vigorar com a seguinte redação artigo quarto é vedada a utilização de sistemas e fontes de emissão de som em veículos de propaganda num raio de 200 metros de distância dos seguintes edifícios prefeitura municipal câmara municipal velório municipal delegacia de polícia fórum hospitais ambulatórios médicos prontos socorros asilos escolas e igrejas esta lei entra em vigor na data de sua publicação justificativa o projeto de lei tem o objetivo de atender a proibição de utilização de sistemas de som e outros a outros edifícios públicos bem como a edifícios privados corrigindo a omissão do legislador originário pelo exposto pelo exposto excelências coloco-me ao inteiro dispor dos membros desta câmara para em conjunto ou separadamente discutí-lo aperfeiçoá-lo admitindo-se de bom grado sugestões e emendas que possam ao final determinar a aprovação deste projeto plenário vereador roberto roberto olinda silva 4 de novembro 2021 alex pinheiro da silva projeto lei número 41 2021 processo câmara municipal número 7.781 2001 autoria do executivo dispõe sobre a criação do fundo municipal de transporte e trânsito urbano FMTU e da outras providências emenda modificativa número 1 altera o inciso 2 do artigo 2 do projeto lei número 41 2021 o inciso 2 do artigo 2 do projeto lei número 41 2021 passa a ter a seguinte redação artigo 2 constitui receitas do FMTU inciso 2 parte correspondente ao que cabe ao município de multas de trânsito justificativa o objetivo de sugerir a emenda é o de deixar claro no texto da lei que apenas parte dos valores arrecadados com aplicação de multas pertencentes das multas pertencentes ao município conforme definido pelo código de trânsito brasileiro CTB câmara municipal 14 de outubro 2021 Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva presidente e relatora projeto lei número 41 barra 2021 processo câmara municipal número 7.781 2021 autoria do executivo dispõe sobre a criação do fundo municipal de transporte e trânsito urbano FMTU e da outras providências emenda aditiva número 2 acrescenta o inciso quinto no artigo quinto do projeto lei número 41 barra 2021 o artigo quinto do projeto lei número 41 2021 passa a ser acrescido acrescido do inciso quinto artigo quinto a gestão do FMTU inciso quinto um representante do conselho municipal de políticas urbanas CMPU justificativa com a apresentação da emenda procuramos evitar eventual impasse da decisão do conselho diretor do FMTU uma vez que com a inclusão de mais um membro será possível a formação de maioria em eventuais decisões e também garantir a participação de mais um representante da sociedade civil Câmara Municipal de Pedade 14 de outubro 2021 Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva presidente e relatora comissão de justiça e redação projeto lei número 56 barra 2021 processo Câmara Municipal 7.796 2021 autoria do executivo emenda SAPL número 35 2021 dispõe sobre a ratificação e aprovação do plano diretor de turismo de piedade e da outras providências emenda número 1 modificativa altera a emenda do projeto lei número 56 barra 2021 a emenda do projeto lei número 56 barra 2021 passa a ter a seguinte redação dispõe sobre aprovação do plano diretor de turismo de piedade de piedade e da outras providências justificativa sugerimos a emenda com o intuito de adequarmos a emenda a correta técnica legislativa atendendo assim preceitos da lei complementar federal número 95 barra 1998 e suas alterações sala das comissões 27 de outubro 2021 assinam Caio César da Silva Martori vice-presidente e relator Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva presidente Ivan de Augusto Rodrigues membro comissão de justiça e redação projeto de lei número 56 barra 2021 processo Câmara Municipal número 7.796 barra 2021 autoria do poder executivo emenda SAPL número 36 barra 2021 dispõe sobre a ratificação e aprovação do plano diretor de turismo de piedade da outras providências emenda número 2 modificativa altera a redação do artigo primeiro do projeto de lei número 56 barra 2021 o artigo primeiro do projeto lei número 56 barra 2021 passa a ter a seguinte redação esta lei aprova o plano diretor de turismo de piedade elaborado pela diretoria de turismo e aprovado pelo conselho municipal de turismo com tur em consonância com as disposições emanadas da lei complementar estadual número 1261 de 29 de abril de 2015 que estabelece condições e requisitos para a classificação das instâncias e de municípios de interesse turístico e da lei municipal 4.415 de 16 de dezembro de 2015 que institui o plano diretor de desenvolvimento turístico de piedade PDDTP justificativa atendendo sugestão de nossa procuradoria jurídica propomos a emenda adequando o artigo a correta técnica legislativa conforme preceitos da lei complementar federal número 95 barra 1998 e suas alterações subsequentes sala das comissões 27 de outubro 2021 Caio César da Silva Martori vice-presidente e relator Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva presidente Ivan de Augusto Rodrigues membro comissão de justiça e redação processo Câmara Municipal de Piedade número 7.782 barra 2021 projeto lei número 42 barra 2021 autoria poder executivo emenda SAPL número 37 2021 dispõe sobre a revogação dos incisos segundo e terceiro do artigo primeiro e alteração da redação do parágrafo único do artigo segundo da lei 3.756 de 13 de dezembro de 2006 que trata de autorização do poder executivo a fornecer cesta básica aos beneficiários que menciona e da outras providências emenda número 1 emenda modificativa altera a redação do parágrafo único do artigo segundo do projeto lei número 42 barra 2021 parágrafo único o parágrafo único do artigo segundo a ter a seguinte redação parágrafo único o benefício não será fracionado e será pago aos servidores em atividade que tenham no mínimo 15 dias de efetividade no mês justificativa a emenda visa dar mais clareza ao texto e evita duplicidade de interpretações câmara municipal de piedade gabinete número 1 4 de novembro de 2021 assina avan de augusto rodrigues vereador den comissão de justiça e redação processo câmara municipal de piedade 7.782 de 2021 projeto lei número 42 barra 2021 autoria poder executivo emenda s a PL PL número 38 2021 dispõe sobre a revulgação dos incisos segundo e terceiro do artigo primeiro e altera a redação do parágrafo único do artigo segundo da lei número 3.756 de 3 de dezembro 2006 que trata de autorização do poder executivo a fornecer cesta básica aos beneficiários que menciona e dá outras providências emenda número 2 emenda aditiva transforma o parágrafo único em parágrafo primeiro e acrescenta o parágrafo segundo ao artigo segundo do projeto lei número 42 barra 2021 o artigo segundo passa a ter a seguinte redação parágrafo segundo esse período mínimo de 15 dias não se aplica em caso de falecimento justificativa a emenda visa dar mais clareza ao texto e evita duplicidade de interpretações câmara municipal de piedade são paulo gabinete número 1 4 de novembro de 2021 vande augusto rodrigues vereador den comissão de justiça e redação processo número 7757 barra 2021 projeto de lei substitutivo ao número 18 barra 2021 autor vereador vande augusto rodrigues assunto altera a lei número 4.185 de 25 de maio 2011 que trata sobre a proibição de queimadas no município de piedade e da outras providências emenda SAPL número 39 barra 2021 emenda modificativa altera o inciso primeiro do artigo 2A do projeto lei substitutivo número 18 barra 2021 o inciso primeiro do artigo 2A do projeto lei projeto de lei substitutivo número 18 barra 2021 passa a ter a seguinte redação artigo 2A o proprietário e possuidor do imóvel concorrerá para a ocorrência do fato nos seguintes casos 1 não manter o fechamento do seu terreno através de muro de fecho de no mínimo metro e 60 centímetros de altura justificativa uma das inovações do projeto é introduzir o artigo 2A como novo comando normativo com o intuito de atribuir regras para que o proprietário e possuidor do imóvel concorra para o evento danoso de queimada quando não cumprir determinadas exigências vejamos artigo 2A o proprietário e possuidor do imóvel concorrerá para a ocorrência do fato nos seguintes casos não manter o fechamento do seu terreno através de muro de fecho de no mínimo um metro e cinquenta centímetros de altura ou construção de mureta de alvenaria com altura mínima de quarenta centímetros acima do solo e o restante sendo complementado com alambrado até altura mínima de um metro e oitenta centímetros 2A não possuir no seu imóvel portão de acesso ocorre que o comando normativo contido no parágrafo primeiro prevê que o proprietário deve manter muro fechado com altura mínima de um metro e cinquenta centímetros ou no mínimo quarenta centímetros do solo com o restante de alambrado especialmente a medida do muro contraria a norma já existente no município trata-se da lei municipal número 4.532 de 22 de novembro de 2017 denominada lei de muro e calçada que prevê em seu artigo quarto o seguinte artigo quarto os proprietários ou possuidores de terrenos na zona urbana serão obrigados a fechá-los com muros com uma altura mínima de um metro e sessenta centímetros ficando a altura máxima sujeita a análise técnica do órgão competente norma de 2017 prevê a obrigação de altura mínima de um metro e sessenta centímetros para os muros que fecham os terrenos além disso o referido artigo segundo a também cria uma outra possibilidade não abrangida na lei 4.532 barra 2017 ou seja mureta de 40 centímetros do solo com o restante de alambrado com altura de um metro e oitenta centímetros dessa forma a medida proposta no projeto de lei do nobre edil é diferente do que prevê a lei atual e em vigência isso pode criar uma insegurança jurídica já que o projeto de lei não revoga a lei 4.532 barra 2017 câmara municipal de piedade 21 de outubro de 2021 Caio César da Silva Martori não tem requerimento agora os ofícios encontram-se na secretaria à disposição dos nobres pares os projetos serão encaminhados à procuradoria jurídica da casa e posteriormente às comissões e os substitutivos e as emendas serão encaminhadas às comissões passamos para a leitura e votação dos requerimentos requerimento número 133 barra 2021 solicite informações sobre a manutenção de lâmpadas e postes de iluminação pública senhor presidente requeram a mesa ouvido igreja o plenário atendido as demais disposições regimentais que seja disponibilizado informações sobre a manutenção de lâmpadas e postes de iluminação pública um o serviço de manutenção dessas lâmpadas é feito por servidores da própria prefeitura ou por empresa terceirizada se for por servidores do município qual o efetivo se for por empresa privada como foi feita tal contratação o pagamento é feito por manutenção prestada ou valor fixo mensal em caso de valor fixo mensal há um número mínimo de manutenções a serem executadas essas manutenções possuem um prazo para serem realizadas há algum tipo de serviço preventivo ou responsável pela manutenção seja empresa seja servidores possuem autonomia para prestar esse serviço caso constatem falhas ou precisam ser provocados por iniciativas populares ou por ordens hierarquicamente superiores requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público justificativa apresento o presente requerimento tendo em vista que o município vem sofrendo com uma quantidade absurda de lâmpadas que não acende ou que apresentam mau contato e o déficit de iluminação pública pode refletir em um aumento dos índices de violência plenário vereador Roberto Golim da Silva 28 de outubro 2021 Vande Augusto Rodrigues em discussão o requerimento não havendo vereador que queira discutir e coloco em votação tem alguns computadores que não estão atualizando por favor manifeste o seu voto sim presidente obrigado meu voto é sim senhor presidente obrigado Joacildo requerimento aprovado por unanimidade requerimento requerimento número 134 barra 2021 solicito informações sobre a gestão da santa casa de misericórdia de piedade senhor presidente requeira requeram a mesa ouvi do igreja plenário atendido as demais disposições regimentais que se enviem os seguintes questionamentos de interesse público ao provedor da santa casa de misericórdia de piedade um por qual razão não foi contratado até o presente momento um ortopedista para atendimento na unidade haja vista a grande demanda da especialidade médica dois de acordo com as informações levantadas por esse vereador a realização de cirurgias diminuiu por qual razão isso ocorre três segundo informações também apuradas por esse vereador funcionários da santa casa tiveram atraso no pagamento de seus salários nos meses de setembro e outubro bem como os depósitos do fundo de garantia por tempo de serviços não ocorreram essas informações procedem em caso afirmativo favor justificar requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público justificativa faço o presente requerimento com base na prerrogativa do vereador de fiscalizar os recursos públicos plenário vereador Roberto Golinda Silva 29 de outubro 2021 vereador Nelson Prestes de Oliveira PSDB em discussão o requerimento senhor presidente nobres colegas vereadores esse requerimento aí vai de encontro do que está acontecendo na santa casa não tem médico a situação está precária hoje mesmo estive conversando com um dos vereadores ele falou para mim que tinha uns 40 50 pessoas que não não estavam atendendo precisou ele dar uns gritos lá para dar um jeito na situação então então senhores vereadores já tivemos essa reunião aqui com o prefeito pelo jeito não resolveu nada ficou só no blá 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 e essa situação não pode continuar então vai esse requerimento mas peço para o secretário da câmara não mandar para o prefeito mandar direto para a santa casa para que essa resposta venha imediato porque você vai na mão do prefeito vai levar 15 a 15 dias para responder se responderem então eu peço senhor presidente o senhor presidente e o secretário da câmara que mandem esse requerimento direto para a santa casa para nós ter a resposta rápido porque nós não podemos esperar mais nós não podemos esperar mais nós temos que decidir isso daí ver o que vai acontecer vai ter que ser feito alguma coisa vai ter que ser feita nós não podemos ficar aqui no meio dessa briga entre santa casa e prefeito entendeu essa briga de gato e rato aí nós no meio então não tem jeito nós temos que tomar uma providência então esse requerimento eu fiz para que eu tive essa informação da situação que está permite uma parte pois não senhor só para contribuir esse mês novamente houve atraso no pagamento pagamento saiu hoje às 16h30 então nós estamos falando de setembro outubro e novembro três meses de atraso com data de atraso de pagamento lembrando que o quinto dia útil foi sexta-feira então nós novamente senhor vereador por favor tira mais só um momento esse esclarecimento do senhor é muito importante vamos lá começando então só para contribuir novamente esse mês houve o atraso no pagamento dos funcionários da Santa Casa então nós estamos falando de setembro outubro e novembro quinto dia útil foi sexta-feira o salário dos colaboradores entrou hoje às 16h30 então realmente precisa estar vendo o que houve o que aconteceu se é por parte de repasse da prefeitura para a Santa Casa ou da Santa Casa para os colaboradores obrigado eu que agradeço então vocês estão vendo que não está eu não estou não estou sozinha nessa daí tem mais vereador que está sabendo da situação e eu acho que essa situação não pode ficar desse jeito então o que a gente vai ter que fazer esperar vir essa resposta que eu acredito que vem imediato essa resposta e nós vamos ter que tomar uma atitude nós vamos ter que tomar uma atitude porque não é justo você deixar o povo ficar padecendo por culpa do poder público e nós precisamos ver o que está acontecendo por que não tem médico e isso nós vamos ter que vir à tona porque nós precisamos saber porque eu garanto para vocês que nós não aguentamos mais receber receber a reclamação acho que não é só eu acho que todos os vereadores que estão estão todos no mesmo caminho aí recebendo essa 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 reclamação que não que e essa reclamação que está vindo é uma reclamação que é idêntica ao que está acontecendo então esse requerimento que está indo lá para acabar de confirmar isso aqui eu vou eu vou até vou ligar para o provador da Santa Casa na hora que chegar esse requerimento que mande urgente para cá para nós ver o que eles vão fazer porque pelo jeito que que está aquele dinheiro que foi não foi repassado ainda não repassaram nada se tem esse dinheiro que está parado ou não foi repassado e isso daí não pode acontecer gente pelo amor de Deus eu acho que nós nós aqui vereador temos que tomar uma atitude como já foram tomadas algumas e parece que não adiantou nada essa reunião não adiantou nada então nós vamos ter que tomar tomar a outra providência entendeu obrigado senhor presidente eu que agradeço continuo em discussão o requerimento senhor presidente mesa nobres vereadora vereadora chuca queria complementar os que nos acompanham os funcionários dessa casa nosso amigo Manoel Júlio boa noite a todos o vereador Nelson falou muito bem vereador é isso mesmo hoje eu passei até para passar uma consulta na santa casa que eu estou com um problema no joelho eu vi tanta gente esperando o atendimento e percebi o desespero do pessoal o grande desespero pessoal ali com dor pessoal ali reclamando de tudo aquilo ali gente eu fiquei preocupado muito preocupado conversei com a enfermeira chefe ela foi prestativa ela veio falou também da situação então gente olha como o vereador colocou não dá para ficar nesse impasse gente são vidas são pessoas ali nossa eu fiquei sabe ali pessoas que aguardando acho que mais de uma hora e meia duas horas de tempo ali um rapaz mesmo com uma dor muito forte e eu não consegui marcar a consulta porque eu percebi a necessidade dos nossos irmãos que estavam presentes ali eu falei eu posso voltar outro dia hoje eu não eu não vou ser atendido eu não vou fazer passando a consulta porque eu acho que tem pessoas que precisam muito mais desse atendimento do que a minha pessoa então é preocupante viu não dá saúde é uma coisa que não não tem como ficar empurrando com a barriga como você fala no linguajar popular viu não dá então o vereador o senhor colocou esse requerimento tem meu apoio presidente Adilson eu sei da sua luta de todos os vereadores aqui em prol da nossa saúde o quanto essa casa vem trabalhando por uma saúde melhor do nosso município cada vereador aqui está fazendo sua parte está preocupado com um grande com um melhor atendimento então é deixo aqui minha preocupação e tenho meu apoio esse requerimento obrigado presidente continua em discussão peço licença também para tirar a máscara quero saudar a mesa constituída desta casa os nobres pares parabenizar o nobre vereador pelo requerimento né venha reforçar tudo que nós temos discutido nesta casa chamando audiências né reuniões tanto com o pessoal da Santa Casa quanto com com o pessoal do executivo e isso é judia muito da gente porque eu sinto que a gente está perdendo algo que estava andando tão bem no nosso município né se tem uma das coisas que estava caminhando bem em nosso município muito bem falado pelos municípios vizinhos às vezes até procurado por munícipes de outras cidades é a Santa Casa de Piedade e a gente vê que no decorrer desse ano vem deteriorando essa estrutura por pequenos detalhes só pra pra cumprimentar né e justificar que também sou favorável ao requerimento nós tivemos nesta casa hoje é a retirada de um projeto de lei né do repasse de uma emenda pra que chegar a esse ponto isso foi conversado no executivo e foi falado que não teria o respaldo jurídico nesta casa mas o projeto vem pra cá causa todo esse transtorno pra nós e acontece os atrasos não tô dizendo porque esse dinheiro não é pra custear funcionários mas certamente alguma coisa tá pendente e a verba tá nos cofres da prefeitura desde junho então realmente é uma queda de braço totalmente desnecessária e quem tá perdendo é a nossa população não vou falar o nome mas agora cinco minutos antes de eu entrar na sessão tem uma pessoa da minha família que passou na santa casa foi atendida por médico tirou o raio x necessitava de ficar lá tá com um peso muito grande dor no peito enfim o peito congestionado uma gripe forte alguma coisa nesse sentido não tem o básico pra fazer um soro tá aqui não vou falar o nome aqui pra não expor mas tá aqui o medicamento seria dexametasona pra tomar na veia com soro infelizmente acabou de relatar que não tem foi mandado embora pra casa comprou antibiótico na farmácia receitado pelo médico óbvio pra medicar na casa então tá provado que a situação está muito precária vale mesmo o requerimento vale mesmo a preocupação e nós temos que apertar o prefeito que ele tem que dar uma solução pra isso porque a obrigação da saúde em nosso município é da prefeitura então essa casa tem tentado mediar toda essa situação mas está num desgaste muito grande pra nós e isso agora tá indo pra população porque se não se resolve se não se cumpre o que nós tratamos aqui isso daí vai refletir lá na população é a minha parte a minha contribuição e parabéns pelo requerimento vereador requerimento continua em discussão quero saudar aqui toda a mesa constituída na pessoa do excelentíssimo presidente vereadora Dilson Castanho saudar aqui os nobres pares aos servidores desta casa que também nos acompanham os que nos acompanham através das redes sociais e também deixar aqui um boa noite ao meu grande amigo irmão todo o meu carinho e admiração e reconhecimento por toda a sua fidelidade que sempre demonstrou ao longo de toda essa trajetória sobretudo nesses últimos anos que fomos grandes parceiros você também como assessor do deputado Edmir Chidiri leve também o nosso abraço a ele sobre o requerimento solicitando informações sobre a gestão e principalmente o desenvolvimento dessa parceria fundamental entre a prefeitura e a Santa Casa a Santa Casa é uma instituição do nosso município é dever estarmos acompanhando é um dever estarmos protegendo essa instituição em função da nossa população quem está lá quem está indo todos os dias são os nossos munícipes e eles precisam de um atendimento de qualidade muitas vezes sabemos que muitos funcionários a equipe médica todas as pessoas que são estão envolvidas estão ali pelo amor aquela profissão e sobretudo ao ver o sofrimento de muitas pessoas que ali chegam mas eu tomei aqui a palavra para poder também esclarecer uma questão e agradecer ao nosso prefeito porque o deputado Samuel Moreira encaminhou uma uma verba de 300 mil e o prefeito aceitou semana passada já estava pedindo plano de trabalho eu agradeço e parabenizo tem o nosso o nosso apoio o seu requerimento o vereador Nelson porque nós precisamos sim fiscalizar todo o dinheiro público que ali se encontra muito obrigada eu que agradeço continua em discussão o requerimento não havendo mais vereador para discutir coloco em votação meu voto é sim presidente o meu computador não está atualizando obrigado o requerimento está aprovado por unanimidade requerimento número 135 de 2021 solicita informações sobre a implantação de rotatórias senhor presidente considerando que há anos faça promessas para executar rotatórias na entrada dos bairros do Miguel Russo Juro Pará Piraparão Ortizes e que ainda não foram cumpridas expondo os motoristas principalmente os moradores ao risco constante de acidentes visto que para acessar os seus bairros precisam atravessar a pista requeiro a mesa ouvido o igrejo plenário e atendidas as demais disposições regimentais que se oficia o senhor prefeito para quem encaminha a DR os seguintes questionamentos um existe projeto para os dispositivos de segurança e retorno na SP 79 e SP 250 para os bairros do Juro Pará Piraparão Ortizes e Miguel Russo em caso positivo favor encaminhar cópia dois há projeto de entroncamento da SP 79 e SP 250 sentido Pilar do Sul em caso positivo favor enviar cópia se os projetos existem porque não foram executados qual é a previsão para a execução dos projetos requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público justificativa faço o presente requerimento pois há anos faço promessas de melhorias nas rodovias que no entanto não aconteceram ainda no município que é tão importante na produção agrícola da região e que se encontra abandonada Plenário Vereador Roberto Rolinda Silva 4 de novembro de 2021 Alex Pinheiro da Silva Nova Vereador PTB Em discussão o requerimento Senhor presidente nove vereadores vereadoras população funcionários dessa casa aqueles que nos acompanham nas redes sociais boa noite a todos meu reforço aqui nesse requerimento presidente é que infelizmente nossa cidade é uma cidade importante para o estado de São Paulo mas na hora dos benefícios é pouco importante estamos vendo aí muitas promessas que vieram sendo feitas para o nosso município de rotatória nesses bairros citados que é o Miguel Rosso que é o Jurupará que é o Piraporão e os Ortiz e nunca foram feitos nada apenas promessas temos a DR hoje nosso município que não funciona infelizmente mas estamos aqui para cobrar para que possa funcionar porque esse órgão é pago com nossos com nossos impostos que nós pagamos aqui no nosso município tanto eu como cada município da sua casa que paga o seu imposto e tem direito a receber aquilo que é de segurança sua então presidente faça esse requerimento nesse momento peço a aprovação de todos porque é uma vergonha as pessoas ficarem prometendo para nós e não cumprir aquilo que é o mínimo uma segurança aos nossos munícipes esses bairros estão abandonados as entradas desses bairros abandonados para você entrar nesses bairros aí eu creio que todos aqui é um perigo para estar entrando tanto nós como qualquer munícipe e também as pessoas que visitam a nossa cidade estamos aí preteando a ser uma cidade turística e nada mais importante como uma rotatória certa para estar entrando no bairro e valorizando o nosso município queremos apenas trabalhar para que possa valorizar o nosso município pois estamos abandonados muitas promessas e nada nada feito então faço aqui esse requerimento espero que a DR faça pelo menos no mínimo de mandar uma resposta contundente para que nós possamos brigar com a esfera tanto estadual como federal para que possa ser realizado essa pequena solidização que há muitos anos as pessoas estão pedindo obrigado presidente eu que agradeço continuo em discussão senhor presidente peço dispensa dos regimentos dessa casa senhoras vereadores preste preste muita atenção população de piedade população de piedade peço para vocês que estão aqui assistindo nós temos que largar a mão desse palhaço dos outros nós não podemos mais ir por esse lado dessas pessoas que ficam só fazendo a gente de palhaço prometendo prometendo e que nem essa promessa desse requerimento para o vereador já faz anos e anos até agora não saiu no papel eu não sei o que que acontece com essas pessoas pessoal que só vem aqui na hora de pedir voto eles que venham para o meu lado essa vez para eles verem o que que vai acontecer eu quero botar na cara dessas caras que ficam prometendo prometendo e nunca faz nada gente morrendo morrendo nas estradas aí e eles não estão nem aí você entendeu é aqui essa Mugilha Nacal essa estrada da Sorocaba aquela estrada que desce para Juque pelo amor de Deus eu desci semana passada nossa mãe que acuda não é estrada não é estrada lá é um caminho de carroça aquele lugar lá você entendeu e esses caras aí essa DR aí vocês estão vendo virou sucata é uma sucata e tem um um cara de pé sentado lá que não faz coisa nenhuma não faz nada até quando nós vamos aguentar isso aqui gente do céu até quando nós vamos ser palhaços dos outros e nós não podemos fazer nada a gente que vai em São Paulo entra no gabinete do pessoal lá da Secretaria do Transporte e não é atendido isso daí ó a gente fica irritado com essas coisas e gente o pessoal aí a gente vê esses pessoal que trabalham pra baixo dessas estradas com esses caminhãozinho velho aí subindo aí que dá até dó dá até dó carregado de carregado de de gesso você entendeu eu esses dias eu fui quebrei o pau até junto até com o rapaz da Eco lá o Neto eu fui falar pra ele eu falei Neto vocês não tem vergonha na cara vocês não vão não vão atrás do prefeito não vão atrás do vereador se faz um conjunto pra nós poder poder brigar pra ver se não consegue porque você vai aqui pro lado de Campina por qualquer lado você vai vai ver se tem uma estrada um lixo que nem nós tem aqui vocês entenderam amigos vereadores é assim que tá funcionando aqui se nós não berrar se nós não gritar chegar agora nessa época da eleição a gente não pegar essas caras e dar um dura neles aquele trevo lá no Norte do Piedade graças ao o vereador Caio aí e aqui a câmara aqui conseguimos colocar uma lombada lá vai ver se tem incidente lá lá não tem incidente mais porque foi batido em cima foi feita a coisa certa não quero faltar vão 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 faz não quero tudo bem que se dane mas faça a coisa certa pra que não vida não percam vida nessas estradas essa Mugilho Nacau aqui meu Deus do céu só promessa e mais nada aqui tudo vocês estão vendo como é que estamos gente fica irritado gente fica aqui se lamentando falando falando só de papel já dá pra ter uma tonelada de papel requerimento de vereador que já fez ninguém atende ninguém faz nada e nós aqui sentado sem poder fazer nada então amigos vereadores por favor vão em cima desse cara vão em cima desses deputados que só prometeram e não fizeram nada porque há anos e anos e não sei até quando vai isso daí você entendeu então aqui fica meu apelo pra que se tem um filho de Deus lá em cima algum político tiver um mínimo vontade que se manifeste esse que chegue até ele essa conversa que eu estou falando aqui eu estou se vocês não quiserem discutir o requerimento aqui vai a minha por todos vocês vereadores faço questão com a licença de todos pra que esses caras criem vergonha lá em cima e ajudem nós nessas estradas pelo amor de Deus gente é isso presidente obrigado eu que agradeço continuo em discussão peço a licença pra dispensa das formalidades parabenizo desde já nobre vereador pelo requerimento que o nobre vereador Nelson falou aqui é muito verdade se a gente for computar a quantidade de viagens que nós demos até São Paulo e a quantidade de documento que saiu dessa casa pedindo melhoria nessas rodovias é anos e anos que a gente passa por isso e é vergonhoso eu já discutei isso dentro da Assembleia Legislativa tive oportunidade no qual o deputado Edmir Chedid me proporcionou a época com a superintendência do DR né dizer que eles não sabem a quantidade que piedade produz é mentira porque sabe é sabido de muitos o que me estranha é que eu estive num evento de inauguração ali na cidade de Biúna no qual o vice-governador do estado estava presente e ele anunciou nesse mesmo dia a reforma da Bungiro Nakawa ele falou em alto e bom som pra todo mundo ouvir mas muito me estranha que logo depois que ele falou né que vai haver terceira faixa rotatórias vai haver um melhoramento passou uns dias eu vim acompanhando e essa empresa está recebendo as suas margens guarda e reio não tenho dinheiro pra manter o radar não tenho dinheiro pra fazer a lombada porque a gente vê os acidentes são muito semana passada uma mulher me ligou ali do bairro do Ortiz que a irmã dela voltando do trabalho 10 horas da noite foi cruzar a pista pra entrar o bairro um carro pegou ela permite uma parte nobre pois não na verdade a gente questionou e não é falta de dinheiro a questão dos radares está subjúdice a licitação está contestada judicialmente por isso que eles não tinham possibilidade de colocar esses radares porque era terceirizado então como bem destacou lá a gente pediu uma lombada lá porque não tinha prazo pra resolver essa situação judicial então não é falta de dinheiro na verdade é uma discussão judicial assim eu estava usando isso como exemplo eu não concluí a minha fala talvez por isso que eu quero dizer que o que está gastando com guarde-reio poderia fazer lombada e pra que colocar um guarde-reio em uma estrada que já já vai ser reformada segundo as palavras do vice-governador essa é a pergunta coloca-se um guarde-reio amanhã vem o melhoramento tomara Deus que seja verdade o que que faz com esse guarde-reio joga fora vira lixo porque tem muitos pontos que está encostado na pista a menos de um metro do final da pista e não é pouco não é pouco não consegui medir mas a grosso modo falando daqui até não tem mais de 5km de guarde-reio que foi colocado pois não na ovelha presidente o senhor me permite uma parte você falou a questão do recurso eu estou com o site da Alesto aberto e há uma notícia aqui de 2017 onde foi anunciada a duplicação e toda a manutenção da SP250 e afirmaram aqui que já havia recurso reservado em 2017 ou seja já há 4 anos a gente tem esse recurso reservado já foi aberto o edital a gente sabe que trocou várias empresas mas falta de recurso como foi dito não é e essa questão específica da duplicação é falta de planejamento e é falta de prioridade porque já há recurso reservado já foi anunciado eu acho que pelo menos todo ano algum deputado vem aqui e anuncia que vão fazer essa duplicação e até agora não aconteceu é como eu disse será que é falta de recurso que foi a colocação será que não tem o dinheiro é porque não existe o que que se pensa quando não consegue se executar alguma coisa só se não tiver dinheiro infelizmente e é o que a gente vê e se falando dos deputados que vem aqui prometem que vai melhorar que vai fazer já estava dando um metro de altura de asfalto dá para pavimentar dez vezes e a gente vê que é uma mentira atrás da outra vamos ver o que que vão prometer agora para o próximo ano que tem eleição e assim eu nunca fui a favor novo vereador de paralisação de rodovia nunca fui não é o meu perfil fazer isso mas olha confesso vamos respeitar vamos esperar uma resposta desse requerimento mas não vejo outro caminho a gente parar tudo isso daqui durante dois três dias o governador tem que vir aqui conversar com nós e falar a verdade para nós quem está no poder como disse o nobre vereador Nelson chega de contar mentira para nós todos que aqui estão tem responsabilidade nas costas a população cobra da gente diariamente e ninguém tem prazer em ver morte nem aqui nem em nenhuma estrada do país mas a nossa estrada esse trecho de piedade a solocaba piedade a ibiúna o índice de acidente é muito alto a minha filha faz três vezes esse caminho e a gente fica enquanto não chega desesperado essa é a grande verdade quantos amigos se foram embora quantos familiares se foram embora ou o preço que nós estamos pagando pela quantidade que contribui esse município com o nosso estado vamos sim tem que fazer requerimento convoquei aqui a desculpa que deram que por causa da pandemia não tinha como vir até essa casa passou a pandemia mas ninguém falou mais nada né presidente só pra concluir se eu me dá um minuto um segundinho pode por favor eu acho que a gente tem que pegar esse amigo nosso aí da DR chamar ele aqui pra dar algum escarecimento porque nem tampar buraco esse cara manda tampar meu Deus do céu esse cara eu nunca vi um olha Deus me perdoe Deus me perdoe esse engenheiro nem tampar buraco estrada perdendo no mato agora aqui eu não sei como é que tá essa mugira que tinha um buraco cada dia pior passei lá hoje eu tô viajando pela outra estrada pra não entrar nessa estrada obrigado eu que agradeço bom falar dessa nossa situação desse nosso problema encravado com o estado é fácil porque a solução há muitos anos a gente espera essa é a grande verdade aquele buraco ali do Ortiz de verdade chega a ser vergonhoso chega a ser vergonhoso e já tá uma casca você vê que o asfalto abalou não precisa ser engenheiro não precisa ser nada pra gente entender que vai desabar e vai acontecer um acidente essa é a grande verdade a gente vê que os grandes caminhões pesados eles já desviam né sai na contramão sai na contramão pra poder continuar a viagem é vergonhoso é vergonhoso e verdadeiramente não estão olhando pra nós há muitos anos né tô aí no quarto caminhando quarto mandato gente foi debatido nós debatemos isso no meu primeiro mandato vim acompanhando já tô na vida pública aí há vinte e tantos anos e a discussão é a mesma é tinta pra tapar os buracos porque nem massa uso é pintura de asfalto é guarde-reio é e o outro aquele olho de gato alugaram o radar colocaram agora tiraram enfim nós estamos abandonados nesse sentido abandonados e a gente eu mesmo sinto uma vergonha porque não tem mal o que falar pra população porque quando eu vim aqui levantei essa questão falei que o vice-governador anunciou obras né ainda pra iniciar esse ano nesse trecho da Bungiro aí eu vejo colocando guarde-reio eu não consigo entender qual que é a verdade disso tudo obrigado continua em discussão senhor presidente mesa constituída nobres pares população aqui presente funcionários da casa população que nos acompanha pela rede social pelo facebook uma boa noite a todos bom gente eu vejo esse tema realmente como um tema muito polêmico e muito importante ao mesmo tempo quero parabenizar o Alex pelo requerimento eu acho que a gente jamais pode perder a esperança de estar cobrando mas que realmente é difícil da gente escutar a mesma conversa a mesma ladainha por vários anos é difícil né eu venho também pelo terceiro mandato aqui acompanhei outras outros mandatos outras legislaturas eu lembro que na época se eu não estou enganado 2014 2015 eles vieram até esta casa o DR veio até esta casa apresentou em data show em slide um incrível projeto né de melhorias no bairro do Ortizes melhorias aqui na rotatória aqui do bairro dos Correias aqui no centro né melhorar o fluxo aqui no centro realmente sim confirmo essa informação teve uma audiência pública um projeto apresentado e fomos até o palácio do governo para para estarmos assim lançando o programa que iria por através de investimento do banco do BID do Banco Internacional de Desenvolvimento confirmo exatamente sim obrigado pela parte realmente foi nessa época a época acho que foi a senhora que era prefeita na época acompanhou de perto tudo isso sabe com propriedade o que realmente aconteceu e de lá para cá o que foi feito com essa promessa nada nada e a gente vem cada vez mais sofrendo com as dificuldades da rodovia sofrendo porque o município não se desenvolve por falta de rodovia como que a gente vai brigar digamos assim com acesso que tem Sorocaba que tem Itu as empresas onde elas vão querer instalar aqui em piedade ou lá rodovia de acesso muito melhor a questão de logística para eles retirarem o produto e a nossa cidade é um ponto estratégico porque aqui nós temos esse trecho que faz a ligação aqui embaixo com a BR116 olha que trecho maravilhoso que seria para desenvolvimento na nossa região tudo que acontece aqui vai para São Paulo passa por Rodanel volta BR116 para o Sul olha o trecho que cortaria aqui por dentro quanto melhoraria no desenvolvimento da nossa região aqui para Sorocaba e principalmente para piedade Itapiraí questão turística a gente conseguiria gerar mais empregos aqui então ou seja piedade está ilhada não é não é está ilhada por água mas está ilhada por falta de rodovia porque a rodovia que nós temos é péssima péssima vários acidentes Abugiro Nakawa sem dúvida é conhecido como rodovia da morte teve diversas mortes diversos conhecidos da gente que faleceu ali né porque nós temos uma rodovia muito velha muito antiga que não foi modernizada né foi uma das primeiras rodovias a ser feita a pavimentação aqui que é essa aqui da Abugiro oitenta e poucos anos como disse o novo veleador e de lá pra cá o que foi feito de recapiamento acho que talvez foi feito uma e olha lá e tudo mudou os caminhões os carros hoje em dia é bitrem que passa ali naquelas curvas que causa acidente permite uma parte nobre vereador como o senhor citou realmente tivemos uma audiência pública na câmara nós temos toda essa documentação eu tenho pelo menos toda essa documentação e o secretário de transporte público na época era uma pessoa aqui de Sorocaba Claudinei Pelicione se não se não me falha a mente eles vieram Clodoaldo Pelicione ele esteve na câmara municipal eu conduzi a audiência pública e ele foi a pessoa que falou tudo pra nós inclusive do dinheiro que já estava separado separado pra isso aí fica uma dúvida muito grande no ar o que fizeram onde usaram o dinheiro porque o empréstimo já existia obrigado sim é isso mesmo eu que agradeço a parte eu também tenho uma cópia e agradeço ao Mané Mané passou uma cópia pra mim desse projeto de tudo que aconteceu na época meu tempo se encerrou eu acredito na verdade não é o seu tempo nobre vereador mas o meu tempo por causa do tempo da sessão então eu agradeço aí a fala e gostaria de dizer que a gente realmente tem que continuar cobrando pra que isso aconteça melhore realmente as nossas rodovias obrigado eu que agradeço passamos ao intervalo regimental peço desculpa nós retomamos aqui porque nós temos a liberdade de concluir a matéria discutida que é o requerimento então está em votação o requerimento se tiver com alguma dificuldade pode manifestar o voto requerimento está aprovado por unanimidade passamos ao intervalo regimental peço a excelentíssima senhora secretária que faça a chamada regimental Adilson Castanho presente Alex Pinheiro da Silva presente Alexandre Pereira presente Caio César da Silva Martori presente Jefferson Donizete Cardoso presente Joacildo Xavier dos Santos presente José Anésio Xavier Lemes presente Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva presente Mauro Vieira Machado presente Nelson Prestes de Oliveira presente Nilza Maria dos Santos Godinho presente Valdinei Aparecido Mariano Franco presente Vande Augusto Rodrigues presente com todos os vereadores presentes passamos a ordem do dia Assunto Assunto Moção número 3 2001 Moção de congratulações ao senhor Romeu Alexandre Sauerbron da Cunha pelo seu relevante trabalho realizado em todo o Brasil procedência vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho Consulta os nobres pares se dispensam a leitura da mesma Sim 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 Coloco em segunda discussão Está em discussão a moção Não havendo quem queira discutir coloco em votação Moção aprovada por unanimidade Projeto de lei Projeto de lei nº 45 2021 Projeto já foi lido consulta os nobres pares se dispensam a leitura do mesmo Sim Coloco o projeto em segunda discussão Não havendo quem queira discutir coloco em segunda votação Projeto de lei nº 49 Projeto aprovado em segundo turno por unanimidade Passamos ao projeto de lei nº 49 Passamos ao projeto de lei nº 49 nº 49 de 2021 Projeto também já foi lido consulta os nobres lido e votado em primeiro turno consulta os nobres pares se dispensam a leitura do mesmo Sim Sim Coloco o projeto em segunda discussão Não havendo quem queira discutir coloco em segunda votação Tivemos um apagão no sistema Acho que é bom todos votarem novamente Projeto aprovado em segundo turno por unanimidade Passamos ao projeto de lei nº 29 de 2021 Projeto já foi lido e votado em primeiro turno também consulta os nobres pares se dispensam a leitura do mesmo Sim 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 Coloco em segunda discussão Não havendo quem queira discutir coloco em segunda votação Projeto aprovado em segundo turno por unanimidade Projeto aprovado em segundo turno por unanimidade Passamos ao projeto de lei nº 48 de 2021 O projeto também já foi lido e votado em primeiro turno consulta os nobres pares se dispensam a leitura do mesmo Sim 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 Uma vez aceito coloco em segunda votação Pela ordem de discussão Discussão Perdão Não havendo quem queira discutir coloco em segunda votação Projeto aprovado em segundo turno por unanimidade Projeto aprovado em segundo turno por unanimidade Substitutivo Substitutivo Projeto de lei 28 de 2021 O substitutivo já foi lido e votado em primeiro turno Consulto os nobres pares se dispensam a leitura do mesmo Sim 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 Coloco em segunda discussão o substitutivo Não havendo quem queira discutir Coloco em segunda votação o substitutivo 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 aprovado em segundo turno por unanimidade O substitutivo será encaminhado à comissão de justiça e redação para elaboração da redação final Passamos ao projeto de lei 42 de 2021 Projeto e as emendas já foram lidos Consulto os nobres pares se dispensam a leitura do mesmo Sim 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 Uma vez aceito Peço a excelentíssima senhora secretária que faça a leitura dos pareceres Pareceres das comissões Projeto lei número 42 de 2021 dispõe sobre a revogação dos incisos 2º e 3º do artigo 1º e alteração da redação do parágrafo único do artigo 2º da lei 3.756 de 13 de dezembro de 2006 Que trata de autorização do poder executivo a fornecer cesta básica aos beneficiários que menciona e dá outras providências Parecer da comissão de justiça e redação Emenda número 1 Emenda modificativa Parecer da comissão de justiça e redação Projeto lei número 42 de 2021 Poder executivo Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas dessa comissão e com respaldo no parecer jurídico Opinamos pela legalidade do presente projeto de lei Sala das comissões 5 de outubro de 2021 Assinam Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva Presidente Caio César da Silva Martori Vice-presidente Ivan de Augusto Rodrigues Membro Coloco em primeira discussão a emenda número 1 Não havendo quem queira discutir, coloco em primeira votação a emenda Emenda aditiva aprovada em primeiro turno por unanimidade Coloco em primeira discussão a emenda número 2 Emenda aditiva aprovada em primeiro turno por unanimidade Coloco em primeira discussão o projeto Não havendo quem queira discutir, coloco em primeira votação Projeto aprovado em primeiro turno por unanimidade O projeto e as emendas serão incluídos na pauta da próxima sessão para segunda deliberação Informa a todos que amanhã, terça-feira, dia 9 Com início às 18 horas, teremos audiência pública para discussão do projeto de lei número 46 e 55 do ano de 2021 Referente ao PPA, LDO e LOA Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão Agradeço a presença de todos e declaro em primeiro turno por unanimidade Agradeço a presença de todos e declaro em primeiro turno por unanimidade Agradeço a presença de todos e declaro em primeiro turno por unanimidade